O Mundial de Moto Velocidade, mais uma vez, flertou com a tragédia na etapa de Austin do último fim de semana. Depois de três mortes nas categorias de base do motociclismo, o que se viu no domingo foi quase, quase tão trágico quanto os eventos dos últimos meses. Durante a corrida da Moto 3, ela foi paralisada duas vezes. A primeira interrupção foi por causa de um acidente do Philip Salat. Incompreensivelmente, pelo menos para mim, a bandeira vermelha demorou a chegar. Por que incompreensivelmente? Porque o Philip ficou parado na pista e uma galera precisou entrar para atender o piloto. Então não tinha a menor possibilidade daquela corrida continuar. Ela tinha que ser paralisada para que o atendimento pudesse ser feito. Mas, na verdade, é raro, nada aconteceu. Quando eles pararam, deu tempo de atender o piloto. Apesar de ter sido um erro, foi um erro que acabou passando, ileso. Só que aí eles tiveram a brilhante ideia de retomar uma corrida da Moto 3 para cinco corridas. Uma corrida sprint. E é claro que isso ia dar bobagem, né? Não falo de uma outra palavra. Mas é óbvio que não ia funcionar. Por que não ia funcionar? Porque a característica da Moto 3 não permite esse tipo de estripulia. É um tipo de corrida muito acelerado, o que colocariam os pilotos num risco evidente. Foi exatamente isso que aconteceu na terceira volta dessa corrida. Por quê? Porque deles, no último, decidiu que era prudente cortar a linha do Jeremy Alcoba. No instante em que o Jeremy tocou a roda traseira dele, ele voou. E aí, quando ele caiu, André Aminho e Pedro Acosta, que vinham atrás, também acabaram caindo. Só que o que aconteceu é que eles tiveram muita, muita, muita sorte. Porque Moto atropelou Moto. Do contrário, a gente estaria aqui falando da morte de um, dois, talvez três pilotos. Porque esse é o pior tipo de acidente que pode acontecer. Quando alguém é atropelado. Eu falei isso no vídeo da semana passada. Porque tem acontecido com uma frequência assustadora. Como aconteceu em Austin, a gente viu alguns pilotos defenderem, né? Que eles deram sorte de ter acontecido ali. O dia que Miller comparou que Austin tem uma reta que dá pra pousar um Boeing 737. Porque é uma reta muito larga. Então os pilotos tiveram margem pra escapar pras laterais. E evitar o choque com os pilotos que estavam caindo. O Acosta contou que pelos cálculos que fizeram, ele voou seis metros pra cima. E percorreu cinquenta metros. Do ponto em que ele foi ajetado da moto. Ele também teve a felicidade de bater contra o muro. Então tudo, tudo, absolutamente tudo, podia ter dado errado naquele fim de semana. Felizmente, não deu. Eu não sei exatamente no que vocês acreditam. Não é exatamente no que eu acredito. Mas tem aquela frase muito popular que diz que o anjinho da guarda de alguém estava de plantão. Então provavelmente nesse fim de semana, três anjinhos estavam na escala de trabalho. Que eram os anjinhos de Minho, Acosta e de Hermel Cobra. Porque todos eles passaram ilícitos. E aí o que aconteceu? Foi a primeira vez, né? Em muito tempo. A Fim aplicou uma punição severa. Então ela suspendeu o Denifu das próximas duas corridas. Sendo assim, ele vai ficar fora dos GPs do Feito na Itália e da Emília-Romanha. E do GP de Algarve, Mizano e Portimão. Que são as duas paradas, as duas próximas paradas do Mundial de Motovelocidade. Isso faz do Denis um criminoso? Não, não faz. Faz do Denis o cara que vai pagar o pato por uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. E que estava na hora mesmo da Fim tomar uma posição. Não dava para continuar da maneira como estava. O Denis não fez nada que os outros colegas dele não façam o tempo todo. Ele não fez nada que outros não fizeram desse fim de semana. Ele não fez nada que outros caras não tenham feito naquela própria corrida. Acontece que foi a ação dele que gerou um acidente enorme. Então era a vez de alguém ser punido e caiu na conta dele. Alguns pilotos mais experientes falaram sobre o que aconteceu no fim de semana. O Valentino usou expressos interessantes. Ele colocou que fazer uma corrida sprint na Moto3 é uma roleta russa. Porque alguém vai dar azar. Alguém vai levar bala. E foi isso que aconteceu com a Moto3. Eles fizeram uma corrida um pouco insana. E aconteceu uma insinidade. Felizmente sem maiores consequências. Mas podia ter tido uma consequência muito maior. Porque a gente sabe que a situação nas categorias menores é absolutamente o limite. Aliás, eu acho que eles já passaram um pouco do limite. Esse foi um fim de semana que começou num tom um tanto triste. Porque a gente está falando... Eles literalmente perderam alguém deles ali. Porque era um primo do Maverick Vinhares. O de Inberto Vinhares. Que morreu na outra semana. Num acidente. Num Jauro de Supersport 300. O Vinhares sequer correu. O Vinhares chegou a viajar para Houston. Ele estava no aeroporto. O Alex Pargaró ainda tentou convencê-lo. O Alex contou que ligou para ele. Falou. Não, eu vou te buscar. Você fica comigo e tal. E o Vinhares concluiu que não. Que era melhor para ele voltar. Porque ele não conseguia tirar a família dele da cabeça. Então ele voltou para a Espanha. Com a compreensão da aprilha. Os pilotos até elogiaram a aprilha. Porque compreendiram a situação do Vinhares. Porque respeitado. Que ele não estava em condição de ficar lá. Mas eles efetivamente perderam um deles. Porque era parte da família de um deles. Os meninos conheciam o Jim. Já tinham visto pelo menos o Jim treinando com o Maverick. Então tinha essa relação de maior proximidade. De alguém que literalmente era da família. Então durante o fim de semana. Eles falaram várias vezes sobre isso. Na quinta-feira o Mundial fez um minuto de silêncio. Em tributo ao Jim. Eu não entendi muito bem. Por que isso foi feito na quinta. E não no domingo. Como eles normalmente fazem as homenagens. Mas foi feito na quinta-feira. E aí o Jack Miller falou que ele estava de saco cheio. De ficar indo a minutos de silêncio. Pela morte de crianças. Porque é isso que eles fizeram o ano todo. O Jason do Pasquier tinha 19 anos. O Hugo Milano tinha 15. E agora o Jim também era uma criança. Ele tinha 16 anos. Então era um piloto muito. Ele tinha 15 e o Hugo tinha 14. Eles eram muito novos. E aí ele comentou que está de saco cheio disso. Que não aguenta mais. Que o que aconteceu esse ano foi atroz. E que é preciso buscar soluções. O ponto legal é que os pilotos da MotoGP. Eles meio que tomaram para eles a responsabilidade também. Porque eles apareceram ali com ideias. O Alex Pargaró fez várias anotações em casa. Que queria conversar com o Carmelo e com o Carlos Espeleta. Que são dirigentes da Dorna. Que promove o Mundial de Moto Velocidade. O Mundial de Superbike. Que também é a promotora da European Talent Cup. Da Talent Cup Europeia. Onde morreu o Jim. O Jim não o Hugo Milano. Então ele levou algumas sugestões. Coisas que ele queria apontar como possíveis soluções. A gente fala muito do limite de idade. Que é preciso subir o limite de idade. É um ponto importante. Por quê? Porque a gente está colocando meninos muito novos. Para andar nessas motos. E criança. Eu acho que todo mundo foi criança. Todo mundo tem um pouco dessa noção. Criança talvez não tenha a maturidade. Ou a responsabilidade necessária. Para entender os riscos aos quais ela está se expondo. Então talvez tenha esse problema de capacidade de decisão mesmo. De você não ter a maturidade necessária para tomar a decisão que você precisa tomar. Em determinado momento. Ou para entender o risco que você está tomando. Então se a gente subir, por exemplo, a idade do Mundial. Talvez a gente atrase um pouco a idade das categorias de base. Então isso é um ponto a ser pensado. Eles também falaram sobre o tamanho dos grids. Um grids de 42 motos. Como é o caso do Mundial do Supersport 300. É uma coisa absolutamente insana. E é uma coisa absolutamente desnecessária. Mas outro ponto que os pilotos falaram. E eu acho que esse talvez seja o ponto mais gritante. Talvez seja uma coisa que as pessoas pensaram menos. E no primeiro momento quando a excelência fala. Eles são malucos. Eles falaram sobre ter motos mais potentes. Nas categorias de base. E aí você vai pensar. Caramba, os garotos já estão morrendo. Para que você vai dar para eles uma moto mais potente? E a explicação deles é bastante simples. As motos mais potentes. Elas são mais difíceis de pilotar. E hoje elas são muito fáceis. Então todo mundo é muito parecido. É por isso que o vácuo é tão importante nas corridas da Moto3. Porque como o equipamento é parecido. A capacidade dos pilotos é relativamente parecida. Eles andam o tempo inteiro dentro do pelotão. E a única maneira de você afastar esses pilotos. É você separando eles pela capacidade. Você permitir que eles escapem. O Alex ainda deu como exemplo o Pedro Acosta. Ele colocou que o Pedro é um menino que tem uma capacidade. Um talento superior a todos os demais. E ele não consegue fugir nas corridas. Por que ele não consegue fugir? Porque a moto dele é basicamente a mesma de todo mundo. É muito parecido. Então para eles terem essa diferenciação maior. É preciso que as motos sejam mais difíceis. Aí o Poespa Garota também comentou. Que nas corridas da 125. Era diferente. Era um estilo de corrida diferente. Então é também um ponto a ser pensado. Eles também comentaram que hoje em dia a gente tem muitas... Não no Brasil, obviamente. A gente tem muitas categorias de base. Então quando você tem muita gente correndo. É claro que vai aumentar o número de acidentes. E aí pode aumentar o número de fatalidade. A gente infelizmente está nesse cenário hoje. Mas os pilotos também apareceram com soluções. Eles também apareceram com propostas. Eles também apareceram com coisas que precisam mudar. Mas talvez o mais chamativo tenha sido a reação dos pilotos da Moto 3. Porque depois do acidente. O André Aminho evidentemente estava abalado. Porque ele, claro, podia ter morrido naquele acidente. Então ele declarou que isso é inaceitável. Que aquilo tinha sido beirado à tragédia. Que tinha sido um acidente potencialmente mortal. Então ele cobrou mudanças. E é absolutamente correto. Pedir mudanças. Tatsuki Suzuki foi ao Twitter dizer que era preciso ter mudanças. E aí o Alex Pargarol respondeu que é muito legal a gente ter alguém tweetando. Que é preciso ter mudanças. Mas que o Suzuki estava no arm-up de manhã no domingo. Esperando um piloto mais rápido sair dos boxes. Para poder usar o VATO. Então não adianta você falar que é preciso ter mudanças. Você precisa ser parte dessa mudança. E daí vem o papel da FIM. Se vocês viram a capinha desse vídeo. A chamada dele é Eduquem os Meninos. Porque tem aquele ditado bem popular. Eduquem os meninos para você não precisar punir os homens. E é disso que a gente está falando. A FIM perdeu o controle. Ela absolutamente não tem controle desses meninos. Porque já faz muito tempo que eles têm um comportamento que é considerado arriscado. Eles têm um comportamento que é considerado imprudente. Então se faz muito tempo que eles têm esse tipo de postura. E ninguém conseguiu controlar. É evidente que o tipo de punição está errado. Porque para eles é muito simples. Eles são mandados para o fim do vídeo. Mas como as motos são iguais. Eles conseguem ganhar a corrida mesmo assim. Então não muda nada. Então você tem que dar outros tipos de punição. Como eu falei antes. O Dennis não fez absolutamente nada de diferente do que os outros fazem. Eles fazem isso o tempo todo. O tempo todo. Tem alguém cortando a linha do outro. Tem alguém dirigindo como um alucinado. Então ele não fez nada de diferente. Mas chegou a hora de ter uma punição severa. De dizer para eles assim. Olha, a gente não vai mais aceitar isso. Se você fizer esse tipo de comportamento. Você vai ficar na sua casa. Porque você não vai entrar na pista. Para arriscar não só a sua vida. Como a vida dos outros. E acho que esse é o recado da FIM nessa corrida. Finalmente a FIM percebeu. Que eu precisava dar esse recado. Então o Dennis vai pagar pelo erro coletivo. Pelo erro que é de todo mundo. Que sirva de lição para todo mundo também. Que sirva de lição para todos eles entenderem. Como o Valentino muito bem disse. A vida deles vale mais do que uma posição na corrida. Vale mais do que uma ultrapassagem. A vida dos companheiros deles. Dos colegas de categoria deles. Vale mais do que isso. Então eles não podem simplesmente ficar se arriscando o tempo inteiro. Por causa de uma posição em pista. De novo o Mundial flertou com a tragédia. E chegou na hora disso acabar. Espero que a punição que eles aplicaram ao Dennis Unchu. Sirva de recado para todo mundo. Mas não pode ter essa punição. E na semana que vem. Na próxima corrida. Ai olha. Você vai ter que cumprir uma volta longa. Porque não vai dar nada para ninguém. Tem que pesar a mão mesmo. Para tentar controlar isso. E também buscar soluções. Como essas que os pilotos falaram. Verdade mínima. Repensar a moto. Repensar o tamanho do grid. Porque isso não pode continuar. O Jack Miller tem toda a razão. O que aconteceu esse ano. Foi atroz. E isso precisa parar. Comenta aqui o que vocês acham. Eu imagino que vocês também tem um monte de opiniões. Sobre o que aconteceu na corrida de domingo. Então me conta aí. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.